Salve rapaziada, Igor Siany aqui e bora começar mais uma receita rapaziada Dessa vez a gente vai fazer um moussezinho de limão aqui, muito fácil, com poucos ingredientes Mas antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal A gente tem mais de 300 receitas, tem doce, tem salgado, tem várias coisas lá Deixa seu like também e bora começar esse negócio, solta a vinheta Rapaziada, eu não sei vocês, mas eu adoro mousse e o mousse de limão, aquele azedinho Fica uma delícia, não fica enjoativo, muito fácil e rápido de fazer Ideal pra você aí que tá afim de comer um doce, fechou? Então bora começar O que a gente vai precisar pra essa receita rapaziada? Primeira coisa, 180 gramas de leite ninho, coloca tudo no liquidificador, tá? A gente vai colocar também 120 ml de água E rapaziada, um suco de um limão inteiro aqui, ó E agora, pra complementar isso, a gente vai usar meio pacotinho de suco de limão em saquinho, tá? Só meio pacotinho, guarda a outra metade, fechou? Agora a gente vai bater todos os ingredientes aqui e bora lá Rapaziada, batemos aqui o nosso mousse, não deu nem um minuto, muito rápido, tá? É só ele misturar todos os ingredientes, não bate muito, senão ele perde o ponto, tá? Só pra misturar tudo ele ficar bem consistente Agora bora passar pra um outro recipiente Ó rapaziada, colocamos o nosso mousse aqui no recipiente E agora com o mesmo limão que a gente usou pra fazer o mousse A gente raspou, tirou as lascas aqui, né? E agora a gente vai jogar por cima pra dar aquele azedinho, aquele toque especial Rapaziada, eu vou pôr na geladeira um pouquinho Porque eu gosto de comer ele bem geladinho Mas se você quiser comer agora também não tem problema nenhum, tá? Já eu mostro pra vocês o resultado Rapaziada, é isso, chegou aquela parte que vocês odeiam do vídeo Será que ficou bom esse negócio? Olha isso, rapaziada Olha esse nosso mousse Vamos ver Olha a consistência, rapaziada Ó Hum, será? Hum Você é louco, bom demais, rapaziada Faz aí na casa de vocês Uma delícia Super rápido de fazer Então é isso, rapaziada Se você gostou, não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade Lembrando que a gente faz dois vídeos por semana Toda terça e quinta-feira, fechou? Então é isso, até o próximo vídeo Tamo junto